Música Rodrigo Mancha, passou errado, Everton Santos tomou para o Goiás e deu certo, ele limpou bem a jogada Passou para o Richelli que foi derrubado fora do lance Música 0 a 0, Flamengo e Goiás, Bernardo tocou para o Everton Santos, ele fez o giro, foi derrubado na entrada da área O Everton é falta para o Goiás Dificuldades ali o Cardinhos para dominar a bola por causa do vento Everton Santos, tem Washington na área, fez o passe, a boca bateu, GOOOOOOOL Olha a jogada do Everton Santos, limpo, olha a estrela do René aí brilhando, pega o goleiro Marcos Paulo A bola ficou nos pés agora do Everton Santos, ele encara a marcação, puxou para o lado direito Olha o Fluminense chegando, bateu cruzado, bateu para fora Música 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 Chega muito afastando ali na sobra Everton Santos Vai tentar o primeiro lance de ataque o time do Fluminense Chove, venta forte E o árbitro para o jogo e marca a falta Música 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 Música